O ministro da educação, Aloysio Mercadante, anunciou em Brasília os resultados da quarta edição do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O índice mede o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir de avaliações feitas pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e pelas taxas de aprovação. Veja como foi. Eu vou fazer uma apresentação com os nossos principais indicadores e depois a gente responde todas as perguntas que vocês tiverem interesse. Então, vamos lá, Aninho. Na mesa vocês conhecem, né? O Luiz Cláudio, presidente do INEP, o César Calegari, da Secretaria de Educação Básica e a Cleusa Repúlio, é a presidenta da Undime. Nós convidamos também o Concede, mas estamos com problema de voo, de conexão para Brasília. Estamos na expectativa de que seja possível a presença, porque na realidade nós íamos divulgar amanhã, mas a presidenta antecipou a pauta para hoje, eu fui apresentar para ela agora à tarde os resultados do IDEB e nós resolvemos divulgar já hoje. Bom, o IDEB é um indexador que usa duas bases de dados. A primeira, a proficiência e, em segundo lugar, a aprovação, ou seja, a permanência e a aprovação dos estudantes na rede. São esses dois indicadores, é um cálculo, é um indexador que ajuda a gente a avaliar a evolução da educação. Próximo. Esses são os IDEBs, chega só um pouquinho para trás, esses dois. Esses são os IDEBs dos anos iniciais. Em 2005, nós tínhamos 3,8. Em 2007, a nossa meta era 3,9, tivemos 4,2. Em 2009, 4,6, a meta era 4,2. E agora, o IDEB de 5 para a meta 4,6 em 2011. O que que essa meta demonstra, esse resultado demonstra? Nós superamos a meta nos anos iniciais. Isso quer dizer, fundamentalmente, que as nossas crianças estão aprendendo mais nas escolas públicas brasileiras. Nós consideramos esse resultado um momento de celebração e, como ministro da Educação, eu queria parabenizar, especialmente, os professores do Brasil, que permitiram, no seu trabalho cotidiano, o país alcançar esse resultado, especialmente, em uma fase decisiva, que são os anos iniciais, que é o alicerce de todo o sistema educacional. Próximo. Quando a gente analisa por região, todas as regiões do país superaram a meta. E, se a gente verificar, por exemplo, que a região sudeste foi para 5,6, a meta era 5,4, e no odeste, que era 3,8, foi para 4,2, região norte também, nós estamos reduzindo um pouco as assimetrias. Todas as regiões evoluíram, mas as regiões que estavam mais defasadas, cresceram mais aceleradamente. O que também é um indexador bastante positivo. Próximo. Quando a gente olha no mapa, vermelho é o IDEB até 3,7, amarelo de 3,8 a 4,9, o clarinho, verde e clarinho, 5 a 5,9, e mais de 6 é o IDEB verde. Então, olha, vocês vejam o que aconteceu com o Brasil. Vocês vejam, principalmente, olhando no mapa, o avanço que nós tivemos na região centro-oeste, na região norte e no nordeste. Um avanço muito expressivo quando a gente olha a trajetória de seis anos. Houve uma evolução muito importante e nós utilizaremos outros indicadores que ajudam a vocês a terem essa outra forma de visualizar esse avanço. Praticamente, em todo o Brasil, nós tivemos um avanço verde. Praticamente, nós não tínhamos o verde em 2005, ele já aparece em 2009, avanço em 2011. O amarelo passa a ser predominante, antes era o vermelho. Ou seja, em vez de um IDEB abaixo de 3,7, entre 3,8 e 4,9, e o verde claro também. Então, houve uma evolução muito importante em todas as regiões, em todo o território nacional. Próximo. Essa bolinha é a meta e o trácio é a evolução. Então, tem alguns estados que alcançaram a meta, todos os estados alcançaram a meta, mas tem alguns estados que avançaram muito além da meta. Então, é importante, depois, no diagnóstico, nós também podemos expor essa avaliação, quem está à direita está acima da meta Brasil, do resultado Brasil, quem está à esquerda está abaixo do resultado Brasil. Mas o importante é a relação em direção à meta. Todos os estados brasileiros, nos anos iniciais, atingiram a meta. Próximo. Não, abre o link, volta. Então, nós vamos disponibilizar para vocês os dados também por estado. estado por estado, quanto era em 2005, 2007, 2009, 2011 e a meta de 2011. Então, aí nós temos um quadro bem detalhado até a região norte, vai passando. O nordeste, o Rio de Janeiro, a região sudeste, a região sul e a região centro-oeste. Depois, vocês podem fazer uma análise específica. Tem estados que tiveram realmente uma evolução espetacular e muito significativa, especialmente nos anos iniciais. Próximo. Essa é uma outra forma de nós expressarmos o que aconteceu. O eixo horizontal é o IDEB 2009. O eixo vertical é o IDEB 2011. E vejam, todos os estados estão acima da meta. Todos cumpriram a meta. Nós temos aqui, aqui embaixo, tanto em relação a 2009 como 2011, um grupo de estados, que é predominantemente região norte e nordeste, que estão mais abaixo. Depois, temos um bolo de estados ali no centro, em torno da meta do Brasil, e os estados que estão na ponta. E, às vezes, mesmo os que estão aqui nesse patamar mais baixo, deram um salto importante quando a gente olha de 2009 para 2010. Para 2011. Desculpe. Depois, vocês podem olhar naquela tabela, vocês vão verificar o quanto representou este salto. Próximo. Esse aí é o IDEB das capitais. Vocês terão aí também disponível o IDEB 2009, 2011 e a meta. Quem alcançou a meta, quem superou a meta, em quanto superou, quais foram os resultados nas capitais, que é um desafio bastante significativo. Em geral, são grandes concentrações urbanas, regiões periféricas, mas o quadro mais importante, o dado mais importante dessa tabela é a última linha. 77,7% das cidades brasileiras alcançaram ou superaram a sua meta do IDEB. Essa, realmente, é uma marca muito significativa, que mostra o esforço que os gestores, diretores e professores tiveram nesse período dos últimos três anos. Então, todos os municípios que superaram ou alcançaram a meta, chegam, montam a 77,7% de todas as cidades brasileiras. Próximo. Na aprovação, vocês vejam que o IDEB continua subindo nos anos iniciais, ou seja, mais alunos presentes, mais alunos aprovados. Na matemática, também houve uma evolução positiva no desempenho do ensino da matemática. Continua progredindo o aprendizado nas escolas. No português, também, matemática e português, também tivemos uma evolução positiva no aprendizado. Portanto, nos anos iniciais, tanto a aprovação, quanto a proficiência em inglês e matemática são bastante positivas e isso é que dá esse salto em relação à meta. Lembrando que a rede aqui é, fundamentalmente, uma rede municipal. Nos anos iniciais, é uma rede predominantemente do município. Portanto, com as nossas políticas de apoio e as parcerias também com os estados, nós tivemos, no Brasil, um resultado bastante forte e consistente dos municípios brasileiros. Próximo. Aí é o seguinte, a primeira é, nós ampliamos, portanto, o Prova Brasil e o IDEB, só 1,6% das redes não tiveram o IDEB este ano, mas vejam que, em 2005, 57,5% estava abaixo de 3,7%. Isso cai para 17%. Em compensação, entre 3,8 e 4,9, sobe de 33% para 43,2%. E mais de 5% sobe de 2,9% para 38%. Quer dizer, uma outra forma de visualizar isso, que eu acho que é a melhor forma de explicar, é a próxima tabela. Essa aqui, olha. Quem estava abaixo de 3,7? Nós tínhamos, nas redes, porque o IDEB é por escola, nós tínhamos 7,1 milhões de estudantes que estudavam em escolas, cujo IDEB era inferior a 3,7. Em 2011, cai para 1,9 milhões. Ou seja, nós reduzimos em 5,2 milhões de alunos que estavam em escolas com o IDEB abaixo 3,7. Em compensação, entre 3,8 e 4,9, passa de 4,2 milhões para 4,8, um crescimento de 664 mil. Entre 5 e 5,9, que já é o IDEB, que começa a se aproximar dos países da OCDE, no patamar mais baixo, a média é 6, nós saímos de 350 mil alunos matriculados para 3,4 milhões. Ou seja, um crescimento da ordem de 3 milhões de estudantes que vão para a IDEB superior a 5. E 6, que é a nossa meta de 2011, nós tínhamos 6,3 mil, já temos 847,4 mil estudantes com meta superior a... A nossa meta de 2021, nós já alcançamos aí em quase um milhão de estudantes. Então, esse quadro mostra a importância da evolução, o tamanho dela, a mudança qualitativa que nós estamos tendo nos anos iniciais. Só quero destacar que, entre 2005 e 2011, na rede pública, houve uma redução de 1,3 milhão de matrículas, por queda no crescimento demográfico e migração para, provavelmente, setor privado. Então, mas, de qualquer forma, não prejudica a avaliação que nós estamos fazendo. Há uma mudança muito significativa no perfil dos anos iniciais, quando a gente olha o IDEB. Eu vou colocar agora... Isso aqui são os dados para vocês discutirem. Tudo o que nós queremos é um amplo debate. Apesar de nós estarmos celebrando essa importante vitória dos professores brasileiros, e reconhecemos que é inegável que as crianças estão aprendendo mais nas escolas públicas. A nossa campanha toda, escola pública, pode ser uma boa escola. Nós vamos colocar as nossas avaliações preliminares sobre esses resultados, que os analistas vão explicar, os especialistas, vocês vão estimular esse debate. Nós queremos colocar algumas reflexões que nós consideramos, por que nós tivemos essa melhora. A primeira consideração foi tornar seis anos de idade uma idade de escolarização obrigatória, ou seja, passarmos a jornada escolar de oito para nove anos, que ocorreu a partir de 2007. A segunda consideração é a importância estratégica da educação infantil, creche e pré-escola. A educação infantil, a creche, ela não é e não pode mais ser mais vista como assistência social. Ela é uma parte essencial de uma boa política educacional. Então, as habilidades não cognitivas são formadas especialmente na creche. E os estímulos pedagógicos que nós temos na creche e na pré-escola são fundamentais para a alfabetização e para a evolução das crianças nos anos iniciais. Então, nós tínhamos, em 2000, apenas 9,4% das crianças brasileiras nas creches. Em 2010, nós temos 23,6%. No caso da pré-escola, nós tínhamos 51,5% e nós temos agora 80,1%. Então, os estímulos pedagógicos, o ambiente escolar, o aprendizado do material, do papel, da caneta, do lápis, a disciplina que envolve o processo de aprendizado na escola, tudo isso se constrói na educação infantil. Então, o esforço da educação infantil foi muito importante para esse resultado. Um terceiro elemento, além de nove anos e da educação infantil, é que nós tivemos mais recursos para a educação. Nós investimos mais na educação. Para vocês terem um dado, nós tínhamos o FUNDEF, até 2006, que só tratava do ensino fundamental. O FUNDEB passou a incluir a educação infantil, creche pré-escola e o ensino médio. Então, ampliou a abrangência da cobertura para livro didático, merenda escolar e tudo mais apoio à reestruturação da rede. E nós investimos, em 2005, 32,7 bilhões de reais. Estamos investindo, em 2011, 98,5 bilhões de reais. Portanto, houve um crescimento muito significativo de recursos e uma melhora na gestão. Mais eficiência, mais transparência, mais controle social. O exemplo disso é o FNDEF, que é um padrão reconhecido. Por exemplo, o Transparência Brasil destaca os pregões eletrônicos, a metodologia de licitação do FNDEF, as atas de preço, como um padrão de excelência. Hoje, toda a prestação de conta está sendo feita de forma eletrônica, em tempo real. Isso tudo vai aumentando a eficiência e vai melhorando a qualidade do gasto público. Um quarto elemento, além do investimento em educação, eu chamaria a atenção da cultura da avaliação. O IDEB, quando você mede e estabelece metas, o sistema anda, o sistema se move. Você estabelece uma perspectiva de melhora e uma ambição de futuro em relação aos professores, gestores e toda a rede. Vocês, imprensa, ajudaram muito nessa cultura da avaliação e isso permite maior mobilização das famílias e das redes em relação à qualidade. Um quinto elemento foi o esforço de formação dos professores nessa etapa. Destacaria aqui o Proletramento e o PIBID, que é aquele programa de Bolsa de Iniciação Docente, que nós damos aos professores que estão fazendo estágios nas escolas e é um elemento importante. Um sexto elemento é o estímulo à permanência que o Bolsa Família trouxe. Como a presença na escola é um condicionante de acesso à Bolsa Família, isso também é um estímulo a mais que nós recebemos à permanência dos alunos na escola. Um sétimo elemento é a evolução do livro didático. Para essa faixa etária, agora nós temos coleções articuladas. Os professores trabalham com essas coleções. Há uma série de opções para eles optarem. Então, tem mais rigor, tem mais qualidade, prazo, mas principalmente a estrutura do material didático disponível. Mais biblioteca. Um oitavo elemento que explica a parte desse salto é o mais educação. As escolas de pior e déb, nós ampliamos a jornada escolar de quatro para sete anos. Então, foi uma mudança importante o que aconteceu no mais educação. O nome elemento são estratégias, ações estratégicas dos municípios e dos estados e os casos mais exitosos, a parceria entre os municípios e os estados na busca desses resultados. E isso permitiu o MEC poder também apoiar programas inovadores que tiveram uma grande contribuição na melhora das suas respectivas redes. Um décimo elemento é o regime de colaboração federativa. Eu quero destacar dois pontos. O par, quer dizer, hoje a relação entre o município, o estado e o MEC é construída em cima do estabelecimento de planejamento de metas e nós cumprimos aquilo que foi planejado. Então, isso melhora a gestão e dá foco aos programas. Então, essa forma, esse regime de colaboração aprimorou as parcerias e ajudou muito aí nesse resultado. Então, para concluir, o que é que eu diria em relação aos anos iniciais? Nós diríamos que o Brasil sabe o que tem que ser feito nos anos iniciais e está fazendo. E quando eu digo o Brasil, eu digo todos os entes federados e aqui nós estamos vendo 77,7% dos municípios atingiram, superaram as metas respectivas. E nós estamos dando duas grandes prioridades para o futuro. O Brasil Carinhoso, que é o programa de creche para a escola, construção de creche, aumentamos 67% o valor da merenda escolar, aumentamos 50% o repasse do Fundeb quando as crianças estão no Bolsa Família, para estimular a busca ativa das crianças mais pobres para estarem nas creches. Então, o foco na creche para a escola, eu diria que é uma das diretrizes que vão contribuir para que esse resultado seja cada vez melhor. O segundo é o programa que nós estaremos lançando aí nesse mês, mas já está numa fase muito adiantada de construção, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nós estamos fazendo um pacto com todas as secretarias de Estado, todas estão aderindo, e com os municípios, que nós já temos mais de 4 mil municípios já aderiram ao pacto, nós vamos lançar o pacto e ele traz uma série de inovações. Nós vamos, por exemplo, dar uma pequena bolsa de estudo, eu diria que é uma ajuda de custo para os 315 mil professores da rede dedicarem um tempo fora da sua jornada escolar à alfabetização. Nós vamos ter gestores do programa, nós vamos ter materiais articulados para esses três anos, acompanhamento. Então, nós estamos dando um grande estímulo aos professores alfabetizadores e uma grande prioridade na implantação desse programa. Então, eu diria que os anos iniciais, as crianças brasileiras estão aprendendo mais, o Brasil sabe o que tem que ser feito, está fazendo, e nós temos programas que darão segurança que essa trajetória vai continuar acelerando e avançando como nós estamos assistindo hoje. Bom, passar para a segunda etapa, os anos finais do ensino médio. Desculpe, o ensino fundamental. Os anos finais. Vocês vejam que os anos finais, nós também superamos a meta, este ano tivemos 4,1, a meta era 3,9. Continua uma trajetória de crescimento consistente, é um resultado bastante significativo, mas não teve a mesma velocidade dos anos iniciais. Por regiões, todas as regiões superaram a meta, com exceção da região sul, que atingiu a meta. Todas as demais regiões, já é uma meta mais elevada, mas todas as demais regiões superaram a meta. E, mais uma vez, as regiões que estão, que vêm do embergo mais baixo, tiveram um crescimento maior, o que vai ajudando a reduzir as assimetrias no Brasil. A única região que manteve a meta foi a região sul e a região sudeste atingiu um pouco acima da meta, mas norte e nordeste superaram, foram além da meta. Olhando o mapa, novamente, vocês vejam que é o mesmo processo. O Brasil era quase todo e deve abaixo de 3,4, amarelo entre 3,5 e 4,4, verde claro 4,5, 5,4 e o verde é 5,5. Vocês vejam que evolui muito positivamente a região sudeste, a região, parte importante da região norte, centro-oeste e uma parte também do nordeste. Portanto, tivemos o avanço e, visualmente, é bastante claro. Não é tão intenso quanto os anos iniciais, mas é bastante significativa a melhora. Próximo. Aí, vocês veem, vocês veem a bolinha e a meta, os estados que alcançaram a meta, os estados que superaram a meta e os estados que não alcançaram a meta. Nós tivemos, nos anos iniciais, isso não aconteceu, todos alcançaram ou superaram. Aqui, nós tivemos alguns poucos estados que não alcançaram a meta prevista. Quando eu digo estados, são as redes que, aqui, no caso, é mais ou menos metade rede estadual, metade rede municipal. Na realidade, os dados são... Deixa eu dar exato para vocês a corresponsabilidade. 44% da rede é municipal, 56% é estadual da rede pública. Então, aí, tem um regime de compartilhamento das responsabilidades. Nem todos os estados atingiram a meta, a ampla maioria atingiu e alguns superaram, de forma expressiva, a meta. Próximo. Quando a gente compara 2009, 2011, vocês veem que, aqui, tem alguns estados que ficam exatamente no limite de alcançar a meta, alguns poucos abaixo e, novamente, aquele agrupamento, agrupamento mais baixo, agrupamento médio, agrupamento de ponta. E quais são os estados em cada agrupamento que teve menor desempenho. Vai para o link. Aí, são as capitais. Vocês vão ter, aí, cidade por cidade, quem alcançou, quem não alcançou, quem superou. Nós vamos evitar comentários, assim, de unidades da federação, porque eu acho que isso aí cabe cada um explicar e discutir a sua situação. E vocês terem querido, especialmente, na questão municipal, esse é um ano eleitoral. Mas, 62,5% dos municípios alcançaram a meta ou superaram a meta nas escolas públicas. 62,5% também é um indicador bastante expressivo em relação ao resultado. Abre os estados para mim. Aí, vocês têm a tabela também, 2005, 2007, 2009, 2011, a meta. Vocês podem, o indicador por rendimento e o indicador e a nota média padronizada. Vocês têm todas as informações para fazer análise comparativa, estado por estado. E aí, cabe, aí, a interpretação que vocês acharam mais oportuna. Próximo. A aprovação continua melhorando, também, nos anos finais. Próximo. Matemática melhorou e português, desempenho em língua portuguesa, também melhorou. Então, há uma melhora, tanto na aprovação, quanto na proficiência, em relação aos anos finais. Então, os anos finais, nós superamos a meta, mas não tivemos o mesmo crescimento, que foi o mais forte, quando a gente analisa os anos iniciais. Melhorou o fluxo, aí nós também debitamos isso ao Bolsa Família e ao próprio DEB, que considera a aprovação como um critério de avaliação. Então, houve aí uma melhora em relação ao fluxo. Agora, o que a gente destaca que merece uma atenção nos anos finais? Primeiro, é que nos anos iniciais, você tem um professor por turma. Então, o professor tem uma intensa relação com os alunos. Ele conhece os alunos, convive, e isso não só dá uma segurança afetiva, como também tem instrumentos de recuperar, de acompanhar, de estimular os alunos que têm mais dificuldade. Quando a gente passa para os anos finais, é um professor por disciplina. E isso tem implicações, porque nós temos hoje uma média de oito disciplinas obrigatórias. Então, ele passa de um professor na classe, por pelo menos oito. E muitas escolas têm disciplinas optativas e complementares. Então, essa mudança exige dos gestores uma atenção muito especial para a sexta série. A sexta série é um ritual de passagem. Na minha época, era o exame de admissão. Era aquela ansiedade, etc. E quando você entra, é uma outra dinâmica completamente diferente do curso. Então, essa passagem exige hoje uma observação dos gestores e de parte do MEC. Nós temos que trabalhar junto numa atenção especial em relação a essa etapa. E o destaque que eu daria é a necessidade, nós temos programa de reforço pedagógico. De identificar as dificuldades e poder permitir que essas crianças possam continuar progredindo na vida escolar. Numa situação que não é a mesma dos anos iniciais. Porque, como eu disse, são pelo menos, em geral, são mais de oito professores na sala. E a relação não tem a mesma qualidade da relação anterior, pela forma como se desenvolve a educação nessa nova etapa. Vamos ao ensino médio. O ensino... Ah, não. Vou mostrar aqui. Vamos aqui. Aconteceu a mesma coisa. Vocês veem que cai 3,4, aumenta 3,4 a 4,4 e aumenta mais de 4,5. Mostra o número total. Então, em 2005, nós tínhamos 7,6 milhões de alunos abaixo de 3,4. Em 2011, nós temos 3,2 milhões abaixo de 3,4. Vemos uma queda nessa faixa de 4,3 milhões de alunos. Entre 3,4 e 4,4, nós tínhamos 5,4 milhões, sobe para 6,6. Um deslocamento de parte desses que estavam abaixo de 3,4. De 4,5 a 5,4, nós saímos de 313 mil para 2,1 milhões de alunos. É um salto bastante expressivo em relação... em direção à qualidade. Em 5,5 ou mais, de 15,9 mil para 33,6 mil. Então, principalmente ali naquele segundo bloco, há um salto. Então, nós aumentamos de 1,2 milhões de 3,4 para 4,4, 1,8 milhões de 4,5 para 5,4 e 17,7 mil a mais na terceira etapa, e deve acima de 5,5. Então, isso dá o tamanho da mudança que está em curso. Como eu disse, não é tão intenso como nos anos iniciais, mas é muito significativa também a mudança nos anos finais. Ensino médio. O ensino médio atingiu a meta, mas não superou a meta. Portanto, o ensino médio, internacionalmente e aqui no Brasil, continua sendo um grande desafio do sistema educacional. Vamos abrir. Vocês vejam que todas as regiões atingiram a meta. Não há destaque. Nenhuma região superou de forma expressiva ou ficou abaixo. As regiões, basicamente, atingiram a meta do IDEB. Uma advertência. O IDEB dos anos iniciais e dos anos finais, ele é censitário, quase censitário. Vocês viram que é um número muito pequeno de escolas que não participam. No ensino médio, nós temos 2,2 milhões de alunos. São 2,2 milhões de alunos no terceiro ano e só 70 mil fazem a prova. Tem uma amostragem muito pequena o IDEB e o ensino médio. Sempre foi assim. Na realidade, nós vamos ter que trabalhar com outro indicador que é muito mais relevante hoje, que é o ENEM. Esse ano, por exemplo, 1,5 milhão dos alunos que estão se inscrevendo para fazer o ENEM. Agora, apesar de ser amostral, a série histórica permite comparações. Então, é um indicador amostral, mas que permite, é uma série histórica e tem a mesma metodologia. Portanto, nós podemos considerar o IDEB como um parâmetro importante. O fato de ser amostral não diminui as nossas preocupações. Nós temos problemas no ensino médio e temos um imenso desafio no ensino médio. Não é um problema só do Brasil, mas é um problema que o Brasil tem que enfrentar com grande prioridade. Vocês já veem que no ensino médio, vários estados não alcançaram a meta. Outros apenas atingiram a meta. E poucos superaram de forma significativa a meta. Então, não é. E tem estados que foram muito bem no ensino, por exemplo, nos anos iniciais e nos anos finais, e não tiveram nenhum desempenho no ensino médio. E são poucos os que tiveram bom desempenho no ensino médio e não tiveram um desempenho equivalente nos anos iniciais e nos anos finais. Vamos lá. Então, está aí. Você já vê que quando a gente compara 2009 e 2011, o quadro abaixo da linha já é mais significativo. Bom, a aprovação ficou estável. O índice de aprovação não avança, ela está estabilizada. A matemática, estabilizada. E o português, estabilizada. Todos os indicadores mostram um grau de estabilização no ensino médio, o que mostra a importância que nós temos que dar no desafio da educação no ensino médio. Posso? Então, o que nós destacaríamos no ensino médio de preocupações? Que merecerão uma discussão mais aprofundada. Primeiro, a questão curricular, a estrutura curricular. Nós temos na rede pública 13 disciplinas obrigatórias. E temos estudantes com 19 disciplinas na rede. É uma sobrecarga muito grande e que não contribui para você ter foco nas disciplinas essenciais, como língua portuguesa, matemática, ciências. O segundo problema do ensino médio é que nós temos uma parcela expressiva dos alunos e na educação, no ensino noturno. Principalmente os jovens, que tiveram repetência no passado, por exemplo, quem teve duas repetências, anos iniciais e anos finais, vai chegar em meados do ensino médio com 18 anos de idade, com ansiedade para ir para o mercado de trabalho, às vezes já com perspectiva de constituir uma família e outras aspirações. Então, trabalha o dia inteiro, estuda à noite. Então, é uma educação que tem que ser olhada com muita atenção. Um outro problema é a formação dos professores, formação inicial e continuada. Nós estamos fazendo um grande esforço com a universidade aberta, mas nós temos uma parcela significativa de professores, principalmente matemática, química, física e ciências, que não tem a formação específica na disciplina que eles dão. Então, nós temos aí no ensino médio, que é fundamentalmente uma rede estadual, responsabilidade dos estados, um grande desafio. O que é que nós estamos vendo em termos de perspectiva de futuro, por onde avançar no ensino médio? Primeiro, uma grande prioridade estratégica é a educação tempo integral. E nós já vamos ver isso neste IDEB. Quer dizer, as escolas que estão com o ensino tempo integral, que o professor tem ali uma dedicação exclusiva, ele é o educador tempo integral daqueles alunos, é um outro tipo de relação, o desempenho é muito significativo, é muito além da média da rede. E os países que têm uma excelente qualidade de educação avançaram na educação tempo integral. Então, esse, eu diria que é uma grande diretriz que nós temos, tem um problema de custo, de investimento. Você não precisa ter espaço na escola, você precisa ter a família que tem uma renda baixa, ela precisa ter algum tipo de política para poder passar o dia inteiro estudando, porque muitos já estão trabalhando, como eu disse, estudando à noite. Então, não é um desafio simples, mas nós temos visto muitos governadores e secretários de educação buscando avançar na educação integral, e nós temos certeza que esse é um caminho muito promissor, que vale a pena o investimento, e é um caminho bastante importante. O segundo é que o Fundeb começou tardiamente, mas ele vem reforçando o ensino médio, porque ele não tinha cobertura dos recursos do Fundeb. Então, hoje, o Plano Nacional de Vídeo Didático atinge, não atingia, pela primeira vez está atingindo todas as disciplinas, não atingia, não tinha uma bibliografia especializada, a merenda, enfim, os recursos todos que nós repassamos. Um outro item é o Pronatec, que ajuda uma parte importante desse público, ou subsequente, ou concomitante, fazer a educação regular e a educação técnica e profissionalizante, porque já é uma aspiração de parte dessa juventude. E, finalmente, o Enem e as cotas sociais. Por quê? À medida que o Enem permite a esse jovem da escola pública acesso ao Prouni, ao FIES, nós estamos chegando a mais de 300 mil novos contratos FIES este ano, e permitirá acesso às melhores universidades da rede federal de ensino, e que são, muitas vezes, as melhores universidades do Brasil. Hoje saiu o ranking de universidades da China, nós temos seis universidades classificadas no ranking chinês, entre as melhores do mundo, em níveis diferentes, três são federais. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, à medida que esses alunos vão ter a perspectiva de entrar nos melhores cursos, nessas melhores universidades, isso também deverá, do nosso ponto de vista, criar um estímulo forte ao desempenho no Enem. É verdade que é só o topo, porque nós estamos falando de 2 milhões e 200 mil alunos, quando as cotas estiverem preenchidas plenamente, nós estamos falando um pouco mais de 120 mil vagas. Mas, esse acesso ao SISU, o acesso ao Prouni, o acesso ao FIES, isso vai dar uma perspectiva para o ensino médio, que é o maior desafio que nós temos aí pela frente. Então, de avaliação preliminar, nós estamos disponibilizando todos os dados para vocês. A partir de amanhã cedo, pode entrar no nosso portal de busca do MEC e acha qualquer escola em qualquer cidade do Brasil e pode ver o IDEB específico. Então, a partir de amanhã cedo, está disponibilizado na rede todos os IDEBs de todas as escolas do Brasil, permitindo o debate mais aberto e mais transparente possível. Então, eu estou aberto aqui a perguntas, o que vocês gostariam de aprofundar. Ministro, bom dia. Rafael Moraes. É o site do INEP, mas tem link no MEC. Isso aqui é o Luiz Cláudio disputando com o Nuzio qual é o site. Mas é o INEP. O trabalho do INEP, quero aqui publicamente agradecer o INEP, o esforço e todo o desempenho, viu, Moreno? É um trabalho extraordinário que vocês vêm fazendo, especialmente o resultado que nós tivemos aí, poder apresentar esse indicador de qualidade. Ministro, bom dia. Rafael do Estadão. O senhor destacou muito a questão... Toda vez que eu falo INEP, o Rafael pede a palavra. Vai, Rafael. Podemos? Pode. Sobre o ensino médio, né? Pegando a rede estadual exclusivamente, a gente percebe que em 10 estados houve piora no índice. Rondônia chegou a cair até 0,4, né? Acre, Pará, Paraíba, Alagoas, Bahia e até o Distrito Federal. Por que é tão difícil melhorar o ensino médio e, particularmente, como o senhor falou que não vai entrar na questão dos estados, mas o fato de 10 unidades da federação, quase um terço das unidades do país, apresentarem uma redução, não é preocupante? Rafael, eu vou voltar a dizer. É uma amostra relativamente pequena do universo. De qualquer forma, é a amostra que nós temos disponível. E sempre foi amostral. Eu acho que cada secretário de Educação vai se debruçar sobre esse resultado e buscar aprimorar. Agora, o que é que fica claro em todos os níveis? Anos iniciais, anos finais e ensino médio. Que, numa mesma região, tem estados que evoluíram muito mais e cidades que evoluíram muito mais do que outros. Então, não é só um problema de políticas nacionais ou regionais. Há especificidade. A gestão na ponta. O professor na sala de aula, o diretor da escola, o secretário municipal, essa rede de responsabilidade. Eu espero que vocês ajudem a observar, em profundidade, a escola que está dando certo no Brasil. que mostrem os melhores exemplos, com diagnóstico de profundidade, para que sirva de inspiração para o conjunto da rede. Por que que aquelas escolas tiveram? Nós temos escolas públicas com IDEB de 8,5. 8,5. Quer dizer, o que aconteceu naquela escola? O que é que tem de especificidade? Nós temos municípios com IDEBs que já atingiram a meta em 2021. E, às vezes, não são municípios pequenos e não são nas regiões mais ricas do Brasil. Então, vamos olhar todas essas informações e, com isso, a gente tentar tirar lições por onde avançar. O que é que nós identificamos de preocupação? Aqui, no caso específico, a estrutura curricular com mais de 13 disciplinas obrigatórias, chegando a 19 disciplinas, é um tema que nós precisamos discutir. O curso noturno, que alunos que têm que trabalhar o dia inteiro, ainda fazer um curso à noite, não terão o mesmo desempenho. Às vezes, podem até ter, são alunos excepcionais, mas é evidente que ele tem condições não tão confortáveis quanto outros estudantes no ensino médio. As escolas, por exemplo, que reprovaram mais de dois anos um aluno, precisa olhar o que está acontecendo. Não para ter aprovação automática, mas para ter uma política de reforço pedagógico. Porque, quando chegar lá no ensino médio, esse aluno que está com dois, três anos de defasagem é muito mais difícil ele poder manter o desempenho. Agora, outra coisa também que vocês precisam olhar é o seguinte, esses alunos, que estão no ensino médio agora, eram os alunos do IDEB de 2005. Essa é a geração. Porque, por exemplo, nós estamos dando prioridade à alfabetização na idade certa. Porque, quando a gente olha, nós não temos indicadores ainda, eu diria, consolidados, temos indicadores insuficientes, insuficientes, mas são os que nós temos. E a gente verifica que tem estados na região sul que só 5% dos alunos não aprenderam a ler e escrever. E, quando você vai para o Nordeste, 28% não aprendeu, e na região norte também os índices são semelhantes, e tem estados do Brasil que um terço das crianças não aprendeu a ler e escrever, na idade certa, isso vai comprometer a vida escolar futura. Não tem como. em algum momento ele vai perder a evolução escolar e muitas vezes abandona ou muitas vezes vai aparecer nessas estatísticas. Então, nós temos que atacar a raiz do problema, o alicerce do sistema, começando pela alfabetização e as primeiras contas, que vai ser a nossa grande prioridade e uma prioridade estratégica. Nossa, e hoje, eu diria que vai ser dos secretários de educação que aí estão, espero que os que virão, e dos secretários de educação estaduais. Há um diagnóstico comum nessa direção. Por exemplo, os Estados Unidos, que estão muito preocupados também com o ensino médio, eles estão definindo o tamanho da escola entre 500 e 800 no máximo. Estão estudando qual é a escola ideal que pode permitir uma melhor formação. Nós estamos, por exemplo, estimulando a educação digital no ensino médio, para que, através da educação digital, do uso da tecnologia e da informação, a gente possa reforçar a didática na sala de aula, dar mais condições para esses professores poderem ministrar suas classes e preparar essa geração para ter outros instrumentos, por exemplo, como acesso à rede. Então, esse é um grande tema para as secretarias estaduais e para o MEC. Nós vamos debruçar muito sobre o ensino médio, porque, de fato, é um grande desafio. Repito, não é um desafio do Brasil, é um desafio internacional. E, por último, vou reforçar uma coisa que eu já disse. A escola a tempo integral é uma grande resposta. As redes que estão constituindo escola a tempo integral e ensino médio, a resposta é espetacular. Então, tem boas experiências em andamento no Brasil e em vários estados. E, seguramente, o conjunto da rede vai evoluir à medida que isso avançar. Aqui, só um minutinho. Luiz Felipe Zarenberg, da RedeTV. É só desviando um pouquinho do assunto. Não sei se o senhor está acompanhando tão... Vamos acabar a sua IDEB e depois a gente volta para todos os outros assuntos que vocês quiserem? Estou aqui para responder qualquer questão. Vou só encerrar a IDEB e aí a gente volta no resto da pauta. Vocês têm horário de fechamento, mas dá tempo ainda. Vamos lá. Boa tarde, ministro. Jaqueline da TV Brasil. Eu vou falar de um dado que não vi aqui nesse relatório, mas que é o comparativo da avaliação entre escolas públicas e particulares. E eu gostaria de saber o seguinte, porque especialistas em educação dizem que, se fosse uma avaliação somente dos estudantes da rede pública, os índices seriam ainda menores, ou seja, o IDEB seria muito abaixo, porque a gente tem, no caso do ensino médio, a média das escolas particulares de 5,7, no ensino público 3,3. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa discrepância. É, é o seguinte, primeiro, nós temos um problema ainda no IDEB do ensino privado, que ele é muito pequeno. E nós queremos, para o ano que vem, por adesão, massificar a avaliação do ensino privado e, em perspectiva, nós queremos que seja censitária. Aí precisaria de uma lei específica, porque o Estado autoriza que sejam criadas escolas, mas ele tem a obrigação de avaliar também o ensino privado. Seria muito bom que toda escola privada também tivesse o IDEB e essa cobrança também fosse para os pais que pagam e da sociedade brasileira avaliar. Então, o IDEB do ensino privado, que é um universo muito menor, porque, por exemplo, quando a gente olha o ensino, os anos iniciais, a rede pública responde por, a rede pública responde por quanto dos anos iniciais? 90%. Então, de 90% da rede, dos alunos que estão nos anos iniciais, estão na rede pública. Então, a parcela que está no ensino privado é uma parcela de melhor renda, certo? De melhores condições, sociais, e é uma parcela bastante pequena, do tamanho do desafio do Brasil. Agora, no IDEB desse ano, uma coisa chama a atenção. Em nenhum desses, nem os anos iniciais, nem os anos finais, nem o ensino médio, o ensino particular atingiu a meta. apesar de estar acima, no período, o ensino público avançou muito mais rápido do que o ensino particular, porque o ensino público atingiu todas as metas e superou as metas nos anos iniciais, nos anos finais, e o ensino particular, aqui digo, ressalva, é uma amostragem pequena do ensino particular. Não, não disse que não está andando, ela evoluiu. E ela está acima do ensino público, ela é melhor que o ensino público. Como isso é um indicador histórico que vem andando, a metodologia é a mesma, é comparável. O que nos interessa é a tendência. Agora, o que nós podemos afirmar com esse indicador que já tem, desde 2005, sete anos? Nós podemos afirmar que, em média, o ensino particular é melhor que o ensino público nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio. No entanto, a rede pública de ensino está avançando mais rapidamente em direção à qualidade do que a rede particular. A rede pública superou significativamente a meta nos anos iniciais e nos anos finais e alcançou a meta no ensino médio. A rede particular evoluiu em todos esses níveis, mas não alcançou o nível em nenhum. não alcançou a sua meta em nenhum nível. E outra coisa importante também, a meta é um logaritmo que vai ficar cada vez mais exigente em relação à rede pública e privada. Cada ano que passa, a meta é mais exigente. Ela não é linear, ela é cada vez mais exigente em relação à rede. Mas ela hoje já é bem mais exigente em relação à rede particular. Não, mas ela é proporcional ao patamar que você partiu. A meta, ela é sempre indexada ao patamar que você partiu. Na rede pública, os estados não têm a mesma meta, nem as regiões, nem os municípios. Quem tinha um IDEB melhor, tem uma meta maior. Quem tinha um IDEB mais baixo, tem uma meta mais baixa. Isso vale também para o setor privado, a metodologia é a mesma. Agora, tem um dado aqui que está me chamando a atenção que diz respeito aos danos iniciais que o senhor está comemorando e diz que é tão bom. Vê se o senhor consegue traduzir para mim o que acontece com o Rio de Janeiro. Você tem três estados, Ceará, Minas e Acre, com índices superiores a 90%. Tem aqui, dos municípios, vários municípios com 70%, 80%. E aí, quando chega no Rio de Janeiro, 47,3%. Ou seja, menos da metade dos municípios alcançaram a meta? A cidade do Rio de Janeiro... Não. Eu vou explicar. O Rio de Janeiro é um estado que tem poucos municípios, comparativamente aos estados da federação. A cidade do Rio de Janeiro teve uma evolução muito positiva em relação aos anos iniciais. Ela se destaca entre as cidades. Então, uma parte dos municípios do Rio de Janeiro tiveram uma evolução muito significativa. Agora, tem que analisar o desempenho de cada um dos municípios e a articulação estado-município para verificar o que aconteceu. Eu vou evitar fazer comentários sobre unidades da federação. Mas, por exemplo, você falou dois estados, Piauí e Ceará, que tem um destaque muito significativo, não só no número de municípios, mas também na evolução do IDEB e superaram significativamente as suas metas. E não são estados ricos da federação. O que mostra que é possível. E esses resultados têm que servir de motivação para o conjunto do sistema nacional. ministro, Amanda, da Agência Brasil, eu queria fazer uma pergunta para o Luiz Cláudio, duas, na verdade. Todo ano, a gente bate a meta do ano anterior. A gente está sempre um pouco mais à frente no IDEB. Não seria o caso de rever essas metas, elas estão subprojetadas ou não. E essa divisão das escolas por faixas, até três, acima de seis, a gente poderia dizer que, por exemplo, acima de seis é uma escola muito boa, de cinco a 5,9 é uma escola média, porque no IGC a gente consegue fazer essa comparação. Instituição 1 e 2 é ruim, 3 é média e 5 é boa. Pode fazer essa comparação no IDEB ou não? Olha, a primeira pergunta sua, as metas foram muito bem estabelecidas em 2005, quando se buscou fazer o Brasil comparável com o que se acontecia na educação internacional, o CDE, então, buscou a média e as metas. Então, foram muito bem estabelecidas, bem discutidas. Eu acho que elas estão muito bem planejadas. nós precisamos entender que é uma maratona, por isso que o Brasil projetou isso para 2021, nós estamos caminhando decisivamente para isso e os resultados mostram isso. Então, eu acho que não é, não há hoje nenhuma necessidade para nós revermos metas. Eu acho que o número que o ministro mostrou que são impressionantes, o que já mudou os estudantes que estavam em escolas com IDEB abaixo e que hoje já se aproximam do que nós queremos no padrão internacional. Na segunda, sim, é claro, nós temos um padrão, veja, nós estamos falando os seis, nós temos a média OCDE, Então, a partir daí, nós já podemos estar discutindo o que significa isso. Então, o Brasil projetou a sua meta. Essas escolas, evidentemente, aconteceram, porque ele nos permite isso, o IDEB nos permite, através desses dois indicadores, avaliarmos a escola. Isso é muito importante. diferente do ENEM, que o ministro disse que nós estamos trabalhando para que ele possa fazer o mesmo, porque o ENEM hoje, ele avalia o estudante, mas o IDEB não. Então, nós podemos, a partir desses números, dizer, sim, que escola nós temos, que qualidade nós temos. É possível dizer. Seis, por exemplo, é média OCDE. Cinco, nós já estamos, como o ministro disse, já são países da OCDE que estão ali. e o Brasil, então, já está numa qualidade que nós estamos buscando. Então, é possível, através do IDEB, ter esses indicadores de qualidade. Poliana, só queria fazer aqui um comentário seguinte. No caso dos anos finais, que é a rede pública, estadual e municipal, porque anos iniciais é a rede municipal. E no caso do ensino médio, que é predominantemente rede estadual, o Rio de Janeiro foi muito bem no ensino médio e foi bem no ensino final. Então, a rede estadual foi bem. A rede municipal do Rio de Janeiro, uma parte, não foi bem e uma parte difícil que a cidade do Rio de Janeiro foi muito bem. Não só, mas outros municípios também, metade, mais ou menos, do estado. Então, só fazer esse destaque para evitar que a gente faça uma análise só das dificuldades, que a gente olhe o conjunto. Porque no ensino médio, que muitos estados, eu acho que foi, quem que falou foi o Demetro, quem que falou dos estados que não cumpriram, foi o Rafael, dos estados que não alcançaram, que não alcançaram a meta ou que caíram em relação a 2009, ele falou, eu não sou mesmo, mas 10 estados, partindo, o Rio superou a meta. Então, eu quero dizer o seguinte, a análise tem que ser feita com cuidado para a gente não olhar só um aspecto e, por isso que eu peço, eu tenho evitado esse comentário aqui, não, não, então, é verdade, você fala, o resultado, Ceará, Piauí, é espetacular, o Acre também é um estado que tem poucos municípios, o Binho Marques até veio para cá, porque ele começou essa transformação da educação e nós trouxemos aqui para trabalhar junto com a gente, foi secretário estadual, municipal e governador do estado. Agora, o Ceará, Piauí, que são estados do Nordeste, tiveram um resultado, há uma articulação muito consistente na alfabetização na idade certa, por exemplo, o PAIC, do Ceará com os municípios. Eu fui agora, há um mês e meio atrás, na premiação das escolas que atingiram as metas de alfabetização. Então, é lotado de professor, é uma festa incrível, a escola ganha prêmio, ganha prêmio e dinheiro, ganha reconhecimento, os professores, uma parte dos recursos até um terço podem distribuir. Então, você tem boas experiências no Brasil, que eu acho que se a gente mostrar como é que elas se articularam, como é que fizeram, ajudará o conjunto da rede a evoluir. O MEC mesmo está sempre dialogando e se inspirando nessas boas experiências, tentando nacionalizar o que deu certo. Ministro, Guilherme, Jornal Zero Hora, a gente observa no ensino médio estados como Rio Grande do Sul e Paraná se orgulham de ter sistemas de educação historicamente bons, bem abaixo da média. Isso preocupa o senhor? Como fazer para recuperar esses números? Eu acho que todos os estados. Quem tem os melhores idebes, cada vez é mais difícil continuar avançando. Mas, eu acho que todos os secretários de educação e o MEC também, devem se debruçar sobre esses dados, tanto para comemorar, celebrar os avanços, quanto para corrigir as deficiências e poder superar, alcançar ou superar a meta. Porque, de fato, o Sul, em geral, do Brasil, tem bons resultados, mas o Sul, em relação ao ensino médio, coloca lá para mim, região Sul. você vê, todas as regiões alcançaram a meta em relação a 2011, mas a região Sul ficou abaixo da meta de 2009. A região era 4.1, foi para 4. A região Sul ficou abaixo da meta. É um tema para ser refletido o que está acontecendo no ensino médio na região Sul. Ela atingiu a meta, mas ficou abaixo de 2009. Isso que eu estou dizendo, a região toda, atingiu a meta, ficou abaixo, quer dizer, da rede, ficou abaixo de 2009. Ministro, Sida, do site da Veja. Apesar de ter um dos melhores, tinha o melhor índice, tinha o melhor índice, continua tendo o melhor índice da região, atingiu a meta, mas ficou abaixo de 2009. Portanto, chama a atenção, acho que você está correto de olhar isso e verificar o que aconteceu. Oi, menina. Eu queria fazer uma pergunta sobre a meta para os estados. Tem metas diferentes, não seria reconhecer que em alguns estados a educação está inferior e que não poderia atingir uma meta mais obstinada? Não seria o caso de rever esse padrão? Não, a meta, ela é um indexador que é construído a partir do resultado efetivo que a rede possui. Nós partimos, eu não posso estabelecer uma mesma meta, por exemplo, para a região Nordeste, cujas condições sociais, históricas, educacionais, em comparação com outras regiões do Brasil. Porque, quando eu olho a história, a gente verifica o patamar de onde saiu. O que nós queremos com a meta é estimular a evolução. Agora, a regra é sempre a mesma. a regra é sempre a mesma. Quer dizer, o cálculo é sempre o mesmo. Então, ela parte, de onde ela partiu, mesmo cada município, cada escola tem uma meta diferente, porque depende de onde partiu para ver onde quer chegar. Ministro Demetrio Weber, do jornal O Globo. No caso da rede privada, ministro, por que, na sua opinião, a rede privada não conseguiu atingir as metas? Não nos debruçamos sobre esse diagnóstico. eu acho que precisa olhar, porque como é a amostragem, qualquer análise mais conclusiva eu acho que é precipitada. Nós estamos querendo ampliar a amostra para ter uma análise mais aprofundada. Seguramente, um dos componentes que a gente deve estudar, eu acho que nós estamos tendo uma ampliação do número de matrículas na rede privada. Aumento da renda, aumento do emprego da população, aumenta a demanda pelo ensino privado. Isso é um dos componentes que a gente deveria analisar, que impacto que isso pode ter. Mas nós não fizemos estudo sobre a rede privada. Não fizemos, não temos comentários. Eu acho que seria precipitado qualquer conclusão em relação a isso. O fato da rede privada ter uma nota bem mais alta do que a rede pública é histórica. É histórica. Sempre foi. Isso, o senhor teme que no futuro, à medida que a rede pública for melhorando e ter um IBEB mais alto, que ela possa também enfrentar essa dificuldade da rede privada? Seguramente. Você tem toda a razão. Como eu disse, é logaritmo. Cada vez a meta é mais distante e mais difícil. Quanto mais você avança, mais difícil fica avançar. É que nem mais ou menos o corredor. Chega ali nos 10 segundos, nos 100 metros, tem vários que chegam, mas para chegar no bolt ali só tinha um. Quanto mais, é curva de gauss, quanto mais para frente você chegar, mais difícil é você avançar. Para você ter uma ideia... Isso vale para o ensino privado e vale para o ensino público. Os estados que têm metas maiores e municípios têm metas maiores, é mais difícil, cada vez fica mais difícil alcançar essa meta. Isso é ilustrado, Demetro. A média OCDE de 2005 era 6, continua no mesmo patamar, porque é difícil você, percebe? A média não teve um deslocamento significativo. É assim mesmo. Quanto mais alto está, mais difícil é você, como o ministro disse, Calgar, avanço. A média da OCDE era 6, continua 6, ou seja, eles não evoluíram na média. Para dar um exemplo de como você chega a um certo patamar, a partir daí é cada vez mais difícil. Ministro... Não, não, pera, acabamos aqui, Debe? Só mais uma questão aqui. O senhor apresentou esses dados à Presidente da República, eu gostaria de saber o que ela achou dos dados, se ela fez algum comentário sobre isso. e só uma coisa, ela chegou a dizer recentemente que uma grande nação não se mede pelo PIB, mas pelo que faz às crianças e aos adolescentes. Já dá para avaliar o Brasil como uma grande nação na avaliação do senhor? Sobre o que a presidenta possa dizer sobre isso, só ela diz. E ela é muito, como tudo o que ela faz, bastante consistente em relação a isso. Só ela fala por ela, se ela quiser fazer algum comentário, vocês podem, na coletiva com ela, fazer a pergunta. O Brasil é uma grande nação. não é só uma grande nação, nós já somos a sexta economia do mundo, nós somos um país com democracia, nós somos um país que não tem guerra com nenhum vizinho há 140 anos, nós somos um país com uma beleza exuberante, com uma cultura atrativa e um país que está tendo a consciência que a educação é o seu maior desafio histórico e que esse é o caminho mais promissor para nós continuarmos avançando como uma grande nação. E o IDEB ajuda nisso, porque avalia, porque estabelece metas, porque permite esse debate. Uma dúvida técnica, o IDEB para o município, ele tem três índices, estadual, público e municipal. Só queria saber a diferença, a tabela que a gente recebeu. Como? Assim, é o IDEB na escola estadual ou na escola municipal? E ele tem um índice que é público. São os dois. São os dois. A gente soma a rede pública, municipal e estadual. Vamos fechar, porque as televisões estão ficando nervosas. Vamos direto para outros temas, vai, se tiver uma última. Ainda é do IDEB, Priscila do Igui. Eu queria só entender uma coisa, o senhor falou que quer tornar a rede privada censitária, quem sabe, massificada no IDEB. O ensino médio não é ainda. O senhor disse que o Enem tem substituído isso. Pensa-se em substituir de uma vez, em vez do IDEB do ensino médio, o Enem por escola? Não, nós não estamos pensando nisso. nós estamos pensando, porque o Enem é um indicador por aluno. O IDEB é por escola. Mas, o Enem cada vez vai ser mais significativo para a gente avaliar o que é o ensino médio brasileiro. Porque, na medida que, no Enem do ano que vem, nós temos 5,7 milhões de inscritos matriculados para o Enem. Nós temos 1,5 milhão dos 2,2 milhões que estão na rede concluídse do ensino médio público que estão inscritos no Enem. Então, é um exame que tem muita importância e com uma diferença. Uma coisa, você fazer uma prova que você, assim, você fazer um atleta, né? Ele vai fazer uma prova. Tu não faz a prova, mas se ele está fazendo a prova para buscar índice para a Olimpíada, ele vai se esforçar muito mais. E se é para ganhar uma medalha, mais ainda. Então, o Enem é uma prova que, para a vida do jovem, tem muita importância, a importância decisiva no ritual de passagem para a fase posterior da vida dele, diferente do Prova Brasil, que é uma avaliação que ele faz sem o mesmo empenho, sem a mesma motivação, sem a mesma dedicação. Então, eu acho que o Enem seguramente vai ser um indicador muito determinante, não só para a avaliação do ensino médio, mas como orientador da pedagogia, da estrutura curricular do ensino médio. Porque, à medida que os alunos da escola pública puderem entrar nas melhores universidades do Brasil, eles vão querer um ensino que permite entrar. Por exemplo, já já, vai ter o seguinte ranking, quantos alunos da sua escola passaram o Enem para as vagas que estão nas cotas? Essa informação vai gerar uma pressão muito forte sobre as direções, sobre a gestão, sobre o currículo, sobre os professores. Muito mais importante do que o resultado do índice. porque a vida concreta dos alunos. Você pode ver, por exemplo, como tinha no passado, o cursinho que mostrava quantos alunos colocam no vestibular ou o cursinho que mostra quantos alunos passaram na prova do AB. Então, passou no Enem, entrou na universidade, vai ser um indicador fundamental do ensino médio no futuro. Mas como que a gente faz para avaliar as escolas e as redes no ensino médio com uma amostra tão pequena, ministro? Por que a amostra é pequena? Porque o caso disso que eu disse para vocês, quer dizer, o aluno nessa fase, a prova Brasil, é uma avaliação a mais que ele faz, é voluntária, faz se quiser. Então, ele tem essa restrição amostral. Por isso que tem que olhar com esse cuidado. O Enem está se massificando, vai ser um exame censitário e vai ter um papel muito mais determinante na avaliação do ensino. Nós queremos também fazer a prova Brasil uma prova censitária para o ensino particular, para a gente poder avaliar com transparência qual é a evolução, que estágio que está. Nós vamos abrir para adesão e vamos motivar as escolas já a partir do prova Brasil do ano que vem, por adesão já o ano que vem. Porque é obrigatório só para o projeto de lei. Algum custo estimado de quanto custaria? Não, eu acho que o custo não é relevante para o resultado que a gente pode ter. Os alunos, os pais, saberem aonde está aquela escola, que tipo de resultado está tendo, qual é a evolução. Acho que pedagogicamente, educacionalmente, faz todo sentido. Você acompanhou a reapresentação do anúncio feito pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o resultado da quarta edição do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O índice médio desempenho do sistema educacional brasileiro a partir de avaliações feitas pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e pelas taxas de aprovação. São avaliados alunos de escolas das redes pública e privada das séries iniciais e finais do ensino fundamental e alunos do ensino médio. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. . . Legenda Adriana Zanotto